Vocês que são engenheiros, técnico de edificações e mestre de obras, presta atenção no que eu vou falar. Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, beleza? Hoje é a segunda parte do vídeo Casa de Alto Padrão. Antes de explicar para vocês um pouquinho dessa gaiola aqui no projeto, eu quero mostrar para vocês um pouco da organização da obra, como é que ficou muito bacaninha. Olha só, pessoal, aqui, se vocês olharem, onde a gente fez a bancada, os meninos fizeram a bancada aqui. Já falo um pouquinho para vocês dessas gaiolas. Se vocês olharem os gabaritos, já está todo marcadinho, está vendo? Vocês já sabem que a gente marca isso aí com aquela tinta guache. Aqui, ó, dá uma olhada aqui nas caixarias, só para vocês terem uma dimensão de como é que vai ficar. Essas aqui são as caixarias da obra, só está faltando, acho que três, né? Já está tudo pronto. Vem comigo aqui, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Está vendo? Os eletrodutos. Foi passado os fios tudo dentro do eletroduto. Olha como é que está aqui o almoxerifado, só para vocês verem. Olha, tem a geladeira aqui para a galera beber água, está vendo? O cafezinho, tá? Tudo direitinho, ó. Uma estantezinha para guardar as ferramentas. Os capacetes aqui, que estão pendurados, a gente vai botar só os nomes agora. Vai ter o nome de cada um, né? Para não ter erro de ninguém usar o capacete do outro, tá bom? É, filmou ali direitinho? Bom, agora aqui, ó. Vem comigo que eu quero falar uma coisa para vocês. Só para vocês que estão acompanhando com exclusividade aí no canal. Aqui, pessoal, já começou, aqui ó, já começou a escavação, tá? O bloco de coroamento vai entrar aqui dentro dessa broca, né? Quem viu o primeiro vídeo, quem viu o primeiro vídeo vai lembrar da gente explicando sobre o quanto suporta, né? Isso aqui são vigas protendidas poligonais. O nome do engenheiro responsável é José Carlos Andrade Cruz, tá, pessoal? Tem o telefone dele aqui, ó, caso você queira entrar em contato, tá bom? Ó, eu vou deixar na descrição também, tá, os contatos do engenheiro, tá? Caso você queira aí contratar os serviços dele, beleza? O projeto ficou muito bem feito, o cara manda bonito. Aqui tem uma visão de como vai ficar o projeto, tá? Isso aqui a gente vai falando aos poucos para vocês, tá? Até porque é para o vídeo não ficar cansativo. É só para vocês aí vendo como está o projeto. Eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui, ó. Cadê a parte da... aqui. Aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa gaiola aqui para vocês e vou falar o porquê. Por exemplo, essa gaiola aqui, o ferro que a gente está usando aqui é o 6.3. A galera que tem menos experiência vai ficar um pouco assustada agora. Fala, pô, mas ferro de 6.3 para uma casa desse tamanho? Pois é, pessoal. Por isso que a gente diz o seguinte, você pode construir sim. Se você souber fazer o projeto direitinho, por isso que eu falo, às vezes, contratar um engenheiro, contratar um engenheiro, vamos de novo. Por isso que eu falo para vocês, contratar um engenheiro na obra não é gasto, é economia, tá? As pessoas pensam que contratar um engenheiro é gasto. Não é, pessoal, é economia. Por quê? Qualquer pessoa aqui ia querer botar ferro de 8, ferro de 10, achando que isso aí ia fazer a diferença. Não é, é você projetar, calcular as estruturas, calcular o peso, calcular direitinho. E ficou mais barato colocando mais aço de 6.3 do que comprando um aço mais caro. Então, assim, claro que tem uma mescla, né? Aqui nessa obra tem ferro de 10, tem ferro de 8, tem ferro de 6.5, mas as gaiolas todas vão ficar com o ferro de 6.3. Se vocês olharem aqui direitinho, vocês vão perceber que aqui, ó, o N1 e o N2, o que que significa isso aqui, ó? O N1, o N2, tá aqui, ó, N1, tá vendo? O número 1 e o número 2. No N1, tá pedindo o aço aqui, ó. Essa siglazinha que você tá vendo aqui, essa bolinha riscada, é a bitola do aço. Tá vendo aqui, ó, 6.3, tá vendo? Olha aqui agora, ó, N1, olha o que que tá pedindo aqui, ó. Ó, ó, 4 de 6.3. E aqui, ó, tá pedindo 2 vezes 4, ou seja, é 8, né? 8 de 6.3, tá bom? É, o N2, ele tem uma dimensão e o N1 tem outra dimensão. Por quê? Por que 44 por 44 centímetros, tá? Exatamente pra uma entrar dentro da outra, tá bom? Então, quando você faz uma obra com um projeto, você tem que prestar atenção em muitos detalhes. Por quê? É, isso é só pra vocês irem vendo mais ou menos, que assim, uma obra bem projetadinha, pessoal. Você economiza dinheiro, tá? Essa barraquinha aqui que vocês estão vendo é pra poder dar uma liberdade profissional trabalhar aqui embaixo, tá aí também não ficar com o projeto exposto no sol, né? Foi colado aqui, ó, numa madeirinha, tanto frente e verso, tá? Ó, foi colado aqui exatamente pra facilitar esse projeto que fica aqui na obra ficar sempre esticadinho, tá bom? E aí o que vai acontecer? À medida que a gente for avançando na obra e as perguntas que forem fazendo, que eu sei que vai ter muita pergunta, e eu queria combinar com vocês o seguinte, vocês que são engenheiros, técnico-edificações e mestre de obras, presta atenção no que eu vou falar. Engenheiros, técnico-edificações e mestre de obras. Caso você queira visitar essa obra aqui, a obra tá aberta pra uma visita, tá? Sobre minha coordenação, isso vai ajudar aí vocês que estão estagiando e tal. Eu vou deixar um link de um grupo aqui, esse grupo é só pra galera da execução que quer aprender mais de perto. A gente pode marcar um sábado com vocês aqui, e a gente fazer um tour na obra e explicar pra vocês um pouquinho de perto. Se vocês quiserem, é só entrar no link que eu vou deixar aqui, tá? A obra tá liberada, os patrões deixaram, né? Os donos da obra, os proprietários deixaram a obra livre pra gente ensinar mesmo pra galera, tá? Então, a gente também, de uma certa forma, isso aí vai ajudar vocês. Lembrando que não se esquece de se inscrever, a proprietária desse lote aqui, a proprietária dessa obra, ela tem um canal no YouTube, é a Tami Luciano, tá? Ela tem um canal, e eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês também conhecerem o canal dela e se inscreverem. Ela é escritora, é um canal de escritora. E ela tá deixando a gente, né? Ela teve essa bondade aí de deixar a gente filmar toda a obra sem restrição. Então, a gente vai aproveitar essa obra pra trazer também, eu vou dizer assim, mais qualificação, tá? Mais qualificação profissional pra galera, pra quem quiser aí, pra quem quiser fazer parte, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, pessoal? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.